Ele é mais forte que o vento da filosofia humanismo que é quando o homem está no centro de todas as coisas. No início do primeiro bloco a minha provocação era exatamente essa de que as vezes a gente está num cristianismo num evangelho que em vez de Deus estar em primeiro lugar meio que sem se observar muito não sei, as vezes colocando uma força nisso, mas acaba que o ser humano vai para primeiro lugar. Vocês tem essa opinião ou discordam? Queria ouvir vocês sobre isso. Se as igrejas se a vida cristã tem algumas vezes muito puxando do que Flávio falou, caminhado por uma teologia caminhado por uma prática cristã em que em vez de colocar Deus, as vezes se coloca o ser humano e as necessidades do ser humano. Eu creio que sim, mas eu quero levar em conta que a gente vai acompanhando aí as redes sociais, as grandes igrejas, ministérios, louvável pela vida deles, mas eu quero dar um testemunho aqui que nos últimos, esse semestre, vamos dizer assim esse semestre eu tenho sido convidado com muita muita limitação, mas eu aceito, eu amo estar cooperando e ministrando a palavra e eu tenho cooperado com algumas igrejas pregando, inclusive igreja de 50 ovelhas 50 membros presentes 48, 60 70 e eu posso lhe dizer que essas igrejas pequenas, são várias que eu fui eu vejo um cristianismo cristocêntrico, uma mensagem cristocêntrica uma visão da fé e da palavra então a gente é muito impactado pela mídia, então aquilo vai dando, formando opiniões e conceitos né, mas assim, a prática a população maior da igreja evangélica no Brasil que são as que não estão na mídia né, nem o facebook possa ter é, tem um povo que prega o evangelho simples e puro ainda muito, muito mas a grande mídia é a que vai mandar e mentorear as mentes nesse sentido mas eu creio que há um povo que ainda prega e vive líderes, ovelhas que, adoradores que pregam um evangelho genuíno ou seja, pastor tem sempre os 7 mil joelhos que não se dobraram a pau é, tem espero que seja mais de 7 mil espero, espero e isso é interessante porque o estereótipo que se faz o estereótipo de pregação que se coloca na internet realmente não reflete a realidade porque Deus que é genial querido, Deus sempre vai ficar em primeiro lugar porque ele se impõe conforme nós colocamos no início não adianta, o camarada o pastor Lucas falou a respeito do camarada ah não, o Deus quer isso ele faz isso Deus vai impor depois Deus vai usar outro ah não, porque eu preferi Deus vai impor Deus vai passar por cima a bíblia inteira mostra isso não adianta e o que acontece existia uma única igreja cristã histórica até a idade média aí depois se rompeu com isso com a reforma surgiram outras aí no Brasil outro dia me perguntaram o que eu acho do surgimento de novas igrejas eu acho maravilhoso ou seja, não concentra o poder na mão de ninguém não concentra o dinheiro na mão de ninguém não concentra a influência política na mão de ninguém e fica pulverizado e aí fica uma minoria interessada em dinheiro e minoria de líderes e minoria de seguidores que se enriquecem conseguem arrumar dinheiro para comprar aviões helicópteres e frota de carros importados ninguém sabe como direito já que a ovelha às vezes está sofrendo então, quer dizer conseguem fazer isso mas não conseguem manipular a maioria porque surgiram um monte de igrejas surgiram dentro das igrejas tradicionais pessoas independentes que agem de acordo com a palavra de Deus e são maioria querendo ou não essas pessoas que vão para a televisão e às vezes indevidamente em algumas situações tentam convencer as pessoas a dar mil reais para ficar rico e fazer isso porque Deus vai ouvir gente, a maioria não faz quem faz é uma minoria que não lê a Bíblia e às vezes faz porque se acha esperto quer ganhar dinheiro com Deus ganância ganância e é pego por aí e acaba enriquecendo essas pessoas que às vezes não agem em prol do evangelho e agem em prol de si mesmo a Bíblia diz que teve uma época que Moisés e esse texto é conhecido que falou assim Deus, ou tu faz isso ou tu protege esse povo ou tu livra ou tu tira meu nome do teu livro vai ver o texto completo lá Moisés tentou transigir com Deus teoricamente em zelo e foi em zelo pelo povo de Deus mas lê lá que Deus se impôs Deus falou Moisés, eu vou fazer o que eu estou falando não adianta não existe ah não eu vou besta é a pessoa que fala eu vou seguir meu próprio plano mesmo se lhe parecer idiota seguir o que você tem certeza que a vontade de Deus seja idiota porque Deus ele se defende ele defende a própria palavra dele o que ele fala dá certo porque ele se defende não é você que vai defender Deus ah não eu tenho que ter êxito eu tenho que dar tudo certo aqui essa minha estratégia tem que dar certo porque o nome de Deus está exposto o nome de Deus nunca fica exposto se você confiar no Senhor e passar por cima da sua vontade e no primeiro momento é negar a si mesmo o que Jesus ensinou o nosso querido pastor Lucas ali falou mas em longo prazo é você dar certo o seu projeto dá certo porque Deus ele banca o que ele fala então essa coisa das pessoas torcerem a palavra de Deus foi colocado muito bem aqui realmente Deus ele pulverizou as pessoas que pregam o evangelho não é mais concentrado na mão de ninguém e quem concentra tem muita gente já ficando enrolado porque se atolou em política se atolou nisso naquilo outro e tem uma multidão pregando o evangelho sadio ganhando almas em presídios em hospitais lá pra dentro da Amazônia dentro das comunidades perigosas essas pessoas não tem aviões não tem helicópteros não tem carro importado não tem dinheiro mas tem o poder do evangelho que vale muito mais do que tudo isso tem um texto tem um texto que Jesus fala assim que Jesus traz uma convocação uma cooptação de discipulado e a pessoa fala assim não, eu vou lá que eu tenho que enterrar minha família e tal não sei o que e aí Jesus manda assim os mortos vão vão enterrar os mortos assim eu queria uma opinião de vocês de ver Deus em primeiro lugar às vezes num contato com família num contato com prioridades orçamentárias trabalho como é que é lidar isso ter Deus em primeiro lugar às vezes uma necessidade de estar em casa de cuidar da esposa de cuidar de casa você tocou no ponto a necessidade o problema das pregações atuais óbvio que nem todas toda generalização é perigosa mas a igreja se voltou para pregar sobre as necessidades e é aí que o diabo nos prende porque nós temos uma missão Jesus nos deixou uma missão o que que missão virou hoje na igreja missão virou um culto de missões aonde entra um monte de gente fantasiado com roupinhas de aí com as bandeirinhas na mão ah hoje é dia de culto de missões é claro que isso é missão também mas a missão Jesus deixou para todos nós o que que a gente faz a gente deixa a missão de lado e nos concentra nas nossas necessidades por que? porque nós somos egocêntricos por natureza isso é fruto do pecado é fácil a gente comprovar isso quantas vezes você pensa em si mesmo e nas suas necessidades durante um dia você já acorda assim teria que fazer isso eu vou em tal lugar faço assim faço assado tenho que pagar a conta vou fazer não sei o que o almoço vai ser de tal jeito ou seja sou eu eu e eu se sobrar tempo eu penso em mais alguma coisa e esse mais alguma coisa pode ser Deus também porque nós somos voltados para nós mesmos e aí o que que a igreja fez a teologia atual reforçou aquilo que tinha que ser mortificado dentro de nós porque Jesus disse assim olha não vos preocupeis com o que há de comer vestir calçar onde morar porque Deus sabe que vocês precisam de todas essas coisas ou seja aquilo que está na periferia da nossa vida nós puxamos para o centro e o centro jogamos para a periferia o centro é a missão Spurgeon falou quem não é um missionário é um impostor se você não está fazendo missão é um impostor e a missão começa com aquele que está do seu lado não precisa viajar para um país em outro continente a missão está do teu lado está na tua vizinhança está com o teu parente ali está a tua missão o que que a gente faz a gente esquece a missão e nos concentra nas nossas necessidades e é isso que o inimigo das nossas almas bate palma porque ele é sócio majoritário da nossa carne é isso que ele quer concentre-se nas suas necessidades e deixe a missão ao cargo de outros então família filhos benção de Deus sem dúvida mas a missão tem que estar no primeiro lugar isso está intimamente ligado se Deus está no primeiro lugar não se Deus estiver no primeiro lugar a missão está em primeiro lugar e o resto é importante não tenha dúvida não estamos tirando importância de família família é coisa maravilhosa mas Jesus nos deixou uma missão uma missão e ele disse que dessas coisas inclusive dos nossos ele cuida mas ele deixou uma missão para ser feita eu vou ter que discordar um pouquinho do pastor vai virar um debate não mas é para isso mesmo fica à vontade o que que acontece durante muitos anos eu também carreguei como uma verdade algumas coisas e a gente precisa relacionar sobre as prioridades de Deus também se você tem um texto por exemplo a gente tem texto na antiga aliança na nova aliança eu vou pegar uma da antiga aliança para a gente começar quando Moisés ele vai em direção a tirar o povo do Egito o Senhor encontra com Moisés e a Bíblia fala que Deus quis matá-lo e explica porque que Deus quis matá-lo porque ele não cumpriu sua função de pai que era circuncidar o seu filho e Moisés tem algumas falhas como líder que ele não circuncidava que era uma coisa importante na aliança lá no antigo testamento ele não circuncidou ninguém de Israel quem foi fazer isso foi Josué e Moisés falhou com o povo por conta da paternidade com o filho quando a gente fala de missão uma coisa importante Paulo é um exemplo poderoso sobre isso Paulo numa visão missionária ele prega para os jovens aconselhando não casa gente vocês não sabem a mulher tem que ter chapinha gasta dinheiro você precisa dar tempo para ela porque se eu vou fazer a missão desconstruindo as prioridades eu decidi casar eu tenho agora uma outra missão muito importante esposa eu decidi ter filho eu tenho uma outra missão muito importante filhos eu não posso desconstruir eu imagino que Deus não trabalha com esse princípio eu não posso desconstruir a família por conta porque Deus pode levantar um pastor Jesus disse que a missão vem à frente da família Jesus disse ide por todo mundo pregar o evangelho essa é a missão não concordo agora você pode ir até com a tua família do lado não exatamente aí você pode ir toda vez que a gente ouve essa palavra ide a gente imagina que é sair de um lugar para ir para outro isso não necessariamente a gente tem essa ideia mas quem não está fazendo a missão eu concordo com o esponjo fico com ele quem não é missionário é um impostor eu concordo também então essa é a prioridade a prioridade é a expansão do reino de Deus sim agora a minha provocação agora Flávio a minha provocação que o pastor Lucas pegou bem é que até que ponto eu costumo dizer quando eu prego que reino de Deus começa em casa até que ponto às vezes você vai na missão e é o que o Lucas está falando às vezes está descumprindo a missão que começa dentro mas olha só a gente está partindo do princípio que há um descumprimento eu acho que uma coisa não exclui outra eu vejo prioridade até que você citou o texto de Paulo lá em 1 Coríntios 7 e eu acho que é um texto clássico onde Deus nos mostra e nos deixa bastante à vontade você quer casar não quer não caso eu prego isso vamos parar com essa pressão de que tem porque tem que casar aí quando casa começa quando é que vai ter filho é mas eu acho bom que os jovens se pensem em casar assim é muito perigoso pastor eu entendo casamento como vocação mas às vezes às vezes às vezes às vezes eu vou ter que ir por intervalo mas esse assunto é interessante é interessante porque às vezes eu não teria vocação nenhuma para ser solteiro eu também não eu acho que poucos jovens teriam isso agora casar errado também é complicado casar errado casar errado também é complicado casar errado aí o negócio é complicado eu vou para o intervalinho rapidinho mas eu volto no próximo bloco Deus em primeiro lugar o negócio agora que a chapa aqueceu eu volto já com mais antenados na geral a gente volta já com mais antenados na geral segura no zapê não volto já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim eu vou não eu vou eu vou eu vou